A categoria 20 models tem a classe 2 e 160 Kavila Pesini, equipe Naja. 161, Daiana de Lima, equipe Felipe Simas. Escolha, respira. Se levando um pouco, uns filmes, 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 filmes e filmes das amplas conjuntas. É muito�o! Sim, então é muito mais. Olha lá! Olha lá! Sim. Olha lá! O criador Jéssica Ribeiro, equipe Ivor Parcosa. Jéssica Ribeiro, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa. Jéssica Ribeiro, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa. Jéssica Ribeiro, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa, equipe Ivor Parcosa. Jéssica Ribeiro, equipe Ivor Parcosa, 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 equipe Ivor Parcosa Saiba! Saiba tudo bem! Bora, Raquel! Boa! Perfeito! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.